Agora vamos retirar a flautinha pra ver o barulho. Se a flautinha cair lá, é caralho, tá quente. Puxa ela com a chavinha, cara. Pega o seu alicate, mano. Pera aí, pega o alicate. Alicate, alicate, alicate. É, a flautinha dá uma diferença grande sim, viu, Marcelo? A flautinha dá uma diferença grande sim, cara. Viu o povão tolhando ali fora, ali, na casa? Pô, ficou muito louca a vinha, ela andando, barulhão. Ficou, né? Tô, segura aí, deixa aí eu agora, fazer o... Não sei não, se vai se rar e desengatar, viu. Hã? Não sei? Onde em mim? Ah, nos dois. Tá gravando? Tá. Vai dar um estouro aí, tudo do vagão fica na lente, hein. Tchau, 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 tchau. Ele foi devagarzinho, porque os caras tão bravos. É muito barulho. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. sem nem ficou legal assim sem né não ficou o cara que louco velho mas na coragem andar não é muito barulho é uma fotinha não faz tanto barulho mas o problema é que dá partida para mim ela tinha que ficar mais de boa você passar perto um novo uma polícia embreia ela e deixa o rapaz que estralo que dá velho vai dar um rolê e o marcelo e os vizinhos chamam os homens e os vizinhos chamam os homens e quer subir aqui ó o saco é melhor a mais sossegado né não caralho 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 o e om e para lá para lá e aí e oi e da volta no quarteirão ele serve na contramão caralho e e aí oi e aí e aí O que é isso? O que você achou? Parece que ela ficou mais... Não ficou? Mais soltana?